Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na DLC Anomaly ou Anomalia, né? Traduzindo aí já diretamente para o português. Cadê a Jana? Como é que ela tá de fome? Vem cá, Jana. Tartaruga aqui no esquema para o seu. Vai lá, rebenta. Vamos dar nome aqui para o cidadão aqui que entrou no final do episódio passado, que eu esqueci. Este aqui vai ser o Pedro. Pedro careca, né? Também às vezes aí ser chamado de Pedro Pinheiro. Tô colocando o sobrenome mesmo, tá? Mas o Pedro eu vou colocar careca, que o Pedro... Pronto, Pedro. Seja bem-vindo. Garantir o lanche dele lá no Burger King. Tá tudo certo. Esse episódio vamos tentar focar no nosso salão aqui ritualístico. Só que antes vamos dar uma ajeitada nessa parte interior aqui. Matou? Aí, Jana. Tá tomando umas pauladas aí de graça, mano? Aí, matou. Pode consumir a tartaruga inteira. Acho que a tartaruga dá 100% da nutrição para ela, né? Vamos ver. É, 100% mesmo. Tá liberada, Jana. É, vamos ver o que nós temos aqui em volta aqui. Vamos usar essa área interior aqui, ó. pra dar uma trabalhada. Deixa eu ver. Acho que eu vou expandir aqui, ó. Vamos dar uma ajustada primeiro na casa aqui, ó. Não tá legal aqui, não. Vamos fazer aqui uma cama de cabeceira aqui. Essa cama aqui. Vamos reinstalar ela aqui. Essa aqui vamos reinstalar ela aqui. E essa aqui, né? Vamos reinstalar ela. Tira a cama daqui. Tá. Vamos por a cômoda já aqui no cantinho. Fazer um fogão. Deixa eu acelerar o jogo. Fazer um fogão elétrico. É, acho que eu vou abrir essa área aqui. E vou colocar aqui dentro, ó. Um gerador além, ó. Agora nós temos os cabos que vão por baixo do chão, né? Que gasta o dobro de aço. Mas vão escondidinhos. Puxar aqui. 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 E levar a eletricidade lá pra dentro. Vamos meter uma receita já aqui, ó. Tarefa, adicionar. Refeição simples. Fazer até ter... 10 tá bom. Não. 2, 4, 5, 10 e 20. Então tá bom. Vamos só acertar aqui nos trabalhos. Só o Gabriel cozinha. Prioridade máxima. Ah, não. Diminuí aqui as prioridades. Ajeita aqui. Incendio e tratamento. Tem gente sem cama, hein? Uma cama... Aqui. É. Lourenço ficou sem cama. Já construiu os cabos? Caramba, faltou só um cabo aqui. Tá. De comida, por enquanto, tá de boa. Tá plantado o arroz todo. Vamos plantar mais arroz. Onde é que tem local aqui? Mas... Aqui, ó. Definir área. Zona de cultivo. Vamos pegar toda essa área. Pronto. Aqui, ó. Aquele arrozinho nosso de cada dia. Plantar arroz. Calma, ó. Com certeza que o ciclo está acabando. É... Vamos botar um chãozinho aqui. Pode ser madeira. Só pra anular o debuff de sujeira e de... Visão de madeira aqui dentro. Aqui, aqui. Acho que vou dar mais uma ajeitada aqui dentro. E aqui, eu vou dar uma acertada aqui dentro, acho, vou puxar isso aqui ó, é, minerar aqui ó, aqui e aqui, eu acho que eu sou o melhor minerador, né? Vamos ver aqui na guia de trabalhos, mineração, o Samuka também minera bem, não, não minera muito bem não, mas eu minero bem, ó, construir aqui, a galera tá boa toda de construir ó, até colocar subir 2, não, você, o Pedro é ruim de construção, aqui pode pôr 4, aí ó, Pra gente melhorar essa, pra fazer uma cozinha separada, né? Como é que tá a Jana de fome? Tá, 45%, o que que tem em volta aqui pra gente testar a Jana? Uh, tem uma mega preguiça lá em cima, ó Vamos testar a Jana? Vai lá, Jana, vai ver se você é o bichão mesmo O bom é que a gente pode utilizar os gols, né? Pra fazer esse tipo de tarefa de bater em alguma coisa longe do... Porque eles não dormem, eles não descansam, né? Eles se curam sozinhos, então se ela tomar um couro da mega preguiça aqui, não tem problema Ih, vai com o caçador de humano Droga Tá todo mundo armado? Pior que não tá, né? Deixa eu fazer uns arcos aqui Botar uma bancada de fabricação Tá um ponto de fabricação aqui, ó Como é que tá a galera de arma? Eu tô com a espingarda, o Gabriel tá com... Tá... Tá... É, tá faltando arma Fazer pelo menos uns três arquinhos Deu bom lá, Jana? Eita, a Jana tá torando na porrada lá em cima, lá Ó, Jana, você vai até o 0%? Você vai morrer Olha, tá recuperando vida enquanto luta Deixa eu ver como é que esse bicho tá Não acredito que ela vai desmaiar uma mega preguiça sozinha Olha isso Solou Solou a mega preguiça, Jana Tá bom, você conquistou o direito de... Passar o... Uma lambida aí no... Caramba, mano Ela solou uma mega preguiça, bicho Pra quem não entende, tá? Isso aqui é um grande feito, tá? Opa! Chegamos aqui no momento de dar um nome pra nossa... Pra nossa facção A nossa facção tem o mesmo nome do... 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 Cidade aqui É... Desse assentamento aqui Se chama-se Zotópolis Zotópolis Eu poderia até chamar de Necrópolis, né? Por causa do Necronomicon Mas aí eu... É... Optei por fazer aí a... Optela aí Entre o nome do... Do deus cultuado pela nossa ideologia, né? E Polis, né? Que referencia a cidade, né? Então aqui... No nosso deus que é o Zot-Omog, né? O nosso não, né? O deus deles aí do jogo Vocês entenderam? É explíteira É... É jogo, pô! Os caras... Tem uns caras que é embaçado Tem que... Ficar explicando tudo, né? Já já a mãe de alguém Vai estar falando Ei, não pode ficar vendo Esse tipo de jogo não, viu? Isso aí é coisa do diabo É... Complicado Complicado Vamos lá Aqui É... Será que é uma boa ideia Estar cozinhando já aí, Gabriel? Nessa sujeira? Será mesmo, Gabriel? Que é uma boa ideia? Vamos arrancar aqui Esse estoque aqui Pode excluir E aí vamos puxar Restalar aqui Vou até usar aqui E vou alisar, né? Vou usar aqui Essa área aqui Pra alisar Vamos alisar Aqui assim, ó E as paredes? Peraí que alisar a parede É outro, Marcelo Alisar a superfície A galera Alisar mesmo, hein? Deixa eu botar aqui Uma fonte de iluminação Aqui dentro Já posso até puxar o cabo aqui, né? E aí já fica tudo elétrico Aqui, ó Aqui E aqui Tá bom Opa Pesquisa terminada Void provocation Hum Agora nós podemos provocar O vazio, né? Pode ser provocado Acho que a próxima pesquisa Poderia ser isso aqui, ó Entity containment Que a gente pode liberar aqui As estruturas Pra conter As entidades Né? Vamos pesquisar essa aqui, então E aí Vamos botar uma lâmpada aqui Que o negócio tá meio escuro Né? Essa estabilização inicial aqui Ela é bem importante, tá? Ela não Pode ser Menosprezada, não Eu vou fazer mais duas prateleiras Aqui E aqui E a gente troca Peraí gente, eu só Configurar essa prateleira já Proibir tudo Pra gente configurar ela depois Pronto Tá sem cama ainda, né Zé? E a Jana, como é que tá? Em 42% Mano, ela solou A bagaça lá em cima Vamos fazer um armazém Pra trazer os corpos Só que eles não vão lá buscar Porque tá fora da área de trabalho Eu não coloquei eles na área de trabalho, né? Beleza Construir mais uma cópia aqui E aqui, né? E aí eu vou transferir essa mesa aqui Pra cá Fechar aqui Já pode ser já de mármore, né? Já tem os mármore aí vacilando Vamos E aqui E aqui Portinha de madeira Pra abrir e fechar rapidamente Tem outras portas As portas novas aqui, ó Só que são um pouco caras, tá? São um pouco caras Essa aqui com 50 plaste de aço E dois componentes Essa outra aqui com 75 de madeira E 50 de ouro, ó São portas bonitas Tem a porta automática 40 de aço E 25 de madeira É do estilo tecnológico Divide cômodos Operação energizada Permite que as Se movam pela porta Sem serem atrasadas Mas é meio caro Dois componentes Pra uma porta, né? É meio caro Queria falar, não? Vou dar esticada nesse piso Aqui E aqui Faz a lâmpada aí Obrigado Uma cadeirinha aqui Tem que fazer outra cabeceira Não tem jeito Essa cama aqui Ela tá pegando bônus dali, tá? Tá tranquilo Vamos construir mais algumas camas Precisa de mais madeira Cortar umas árvores aqui Do lado de fora Eu pus pra esquartejar Criaturas aqui Ou só construir? Aí fica difícil, né, Marcelo? Fazer sempre Pronto, acho que alguém Vai lá buscar agora A Mega Priz É o Balardinho Que é o cozinheiro E a Jana tá jantando Tá nem aí Já foi 14% Eu acho que Eu acho Tá? Na minha opinião Acredito que o correto Era Deixa eu trazer a Jana pra cá Pra pra ir da base Eu acho que o correto Era quando um Gol Comesse alguma parte De algum bicho Ele ficasse inadequado Inadequado pro consumo De consumo humano Tipo Meio que apodrecesse E aí eu tava pensando Agora Da gente utilizar Essa área interior Aqui, ó Pelo menos por enquanto Daria pra puxar até um pouquinho Mais pra cá Tipo aqui assim, ó Aí tem espaço certinho Ali Essas camas aqui Eu posso transformar Em médica Cápsula de carga Que caiu pra nós E para o local O que que é? Oi, ó Brilho Rapaz, isso é perigoso Saiu na mão errada Meu amigo Ah, tá Peraí Que deu ruim aqui Acelera essa construção aqui Deu Rapidamente Rapidamente Pronto Aí aqui dentro A gente coloca já Umas tochas, né Pra ir iluminando Porque senão Eles ficam mais lentos Ainda no trabalho Faz uma aqui E outra Quando chegar aqui Airbing Sproulter Mais um A gente pode colocar Aqui pra eles, tá É... Eu posso fazer isso aqui, ó Criar Stockpile Aqui pra colocar os corpos Certo? Apesar que aqui Eles estão interligados Aqui, né Esses aqui, ó Eu posso colocar Nesse meio aqui Peraí Deixa eu ver se eu consigo Deixar assim Criar uma zona De despejo aqui, ó Né? Que tá intercalada Entre os três Só que aqui Eu vou colocar Proibir tudo Permitir Cadáveres De animais Humanos E entidades Que estejam Podres Eu acho que eles Aceitam podre Peraí aqui Aqui, aqui Aqui Permitir fresco Não Pronto Certo? Porque Acho que eles comem Até ossos, tá? Então se eles comem ossos Provavelmente eles comem podre Também Então o que Se você colocar De matéria orgânica Ali Eu acho que eles vão Detonar Ó Componente aqui É bom escavar aqui Que já livra também Mais uns pedaços Aqui de mármore Então tá tranquilo Nada aqui Tá sendo perdido Como é que ficou A configuração Aqui dessa sala Ficou um quartel decente Pelo menos por enquanto Já não tá se curando Ainda 74% Alerta de risco O que que o João Tem aqui Abstinência de folha De fumo Ele não trouxe com ele Não? Ele trouxe com ele Aqui, ó Ele tá levando o corpo Lá Vamos aqui Isso, garoto E agora A comida você come Do seu inventário Isso, leva pra casa Isso aí Vamos fazer aqui Uma política de drogas Ah, tem a política Agora de leitura Interessante Depois a gente dá Uma olhada nela É Editar Aí cerveja Como recreativo Pode ser Baseadinho Todos os dias Se o humor Estiver abaixo De 20 Não, 20 já 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 quebrou, né? Abaixo de 30% Diversão Pode ser qualquer Não tem problema Aí o álcool Pode deixar qualquer também Ou só Não, o álcool também Vou colocar 30% Todos os dias Sem problema Ambrose Chapsicoide Chapsicoide Só se O humor Ficar abaixo de 20% 21% O sucutor Vou deixar normal Lucifério Tem umas coisas novas aqui Void Sight Vários soros Vários soros, né? Deixa eu ver o que é isso aqui Calma aí A cápsula De fluido preto Oleoso Que se contorce Sem parar Dentro do vidro Quando injetado no olho Suprime os neurônios Inhibitórios Que mantém a percepção Focada no mundo real Assim elevando Fenômenos psicos Obscuros Para a percepção Consistente É uma droga É uma droga Cultista, né? Digamos assim Isso aumenta A quantidade de conhecimento Adquirido Ao estudar Entidades sobrenaturais É exatamente isso Bem como A responsabilidade psíquica Mas também afeta O humor O efeito Atemporário E não é cumulativo Então não adianta tomar vários Vamos ver o outro Outro aqui é esse Metal Blood Serum Que seria aí o soro Do sangue metálico Algo assim É uma seringa Cheia de líquido Cor de ferrugem Que constantemente Endurece E liquefaz É o que? Tipo galho, né? Deve ser tipo galho Quando injetado Na corrente sanguínea Substância de Sangue metálico A substância? Pode endurecer A carne Quando antecipa Um golpe Tornando o usuário Mais resistente A danos Olha No entanto A química baseada Na bioferrita Deste soro Também torna o usuário Particularmente vulnerável Ao fogo Hum, tá Tá, então a gente já sabe Que as coisas São baseadas Em bioferrita Não se dá muito bem Com fogo É uma ótima informação Aí o próximo É o soro Do juggernaut Uma seringa De líquido Opaco Amarelo Leitoso Que aumenta a força E amarelo Leitoso Aí complica Né? Aí É sacanagem Aumenta a força A velocidade Do usuário E permite Que ele se recupere De ferimentos Mais rapidamente O soro É injetado Na musculatura Do usuário Na musculatura Né? Onde adiciona Energia A vários processos Metabólicos No entanto A substância Instável Também influencia Psicamente A mente É... Provocando Pensamentos Perturbadores E reduzindo Severamente O humor Do usuário Hum... É, isso aqui Deve aumentar A consciência Né? Deve... Tá escrito aqui Do outro lado Não, mas com certeza Deve aumentar A consciência É... Manipulação Deve ser É, mas aí Deixa o cara Putaço, né? 20 Twisted Meat E 10 Bill Ferrit Tá, vamos ver o último Aí por último Seria esse Mind Namby Serum Seria o soro Da mente Anestesiada Mente entorpecida Seria algo assim Acho que seria algo assim É... Uma seringa De fluido Claro e viscoso Injetado Próximo ao tronco Cerebral Ele entorpece a mente É, é isso mesmo Tornando o usuário Incapaz de sentir Os altos e baixos Da emoção humana Isso impede Temporariamente Que eles tenham Surtos mentais E inspirações Ou seja, deixa o cara Né? O famoso Meia bomba Né? Não tá nem lá Nem cá Legal, pô Aí, ó Novas medicinas Por enquanto Só vou mexer Com essas aqui Por enquanto Já a gente vai descobrir Como é que fabrica Essas outras Essa cama aqui Ih, o Pedro Não... O João foi lá Nossa senhora Eu arrumei aqui O cronograma deles Não, né? Deixa eu copiar aqui Cola e cola Pronto Todo mundo tá trabalhando No mesmo horário Eu vou deixar eles Por enquanto Sem restrições Mas eu acho que o ideal Mesmo é colocar Eles na área de trabalho Cápsula de escape Que nós temos Dokey E aí, Dokey Você tá muito longe, hein? Artístico 9 Perfeito Ele é do credo liberal A gente não vai aceitar ele Virou maníaco Não é capaz de combater Tchau Tchau, Dokey Você vai virar carne de árvore Comida de árvore Botar uma porta aqui Talvez uma porta de mármore Depois vai abrir aqui, né? É, dá pra abrir Até mais um pro lado aqui Já iniciou a pesquisa? Já, já Já iniciou a pesquisa Já do Pra conter As entidades E agora Vamos começar a delinear Aqui nossa Deixa eu fazer aqui Algumas marcações Acho que Um, dois, três Quatro Dois, três, quatro Isso dá um total de Treze Treze é muito Botar três Não, total de onze Um, dois, três 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 E aí, assim Três pra cada lado Espaço aqui no meio Ah tá, é porque aqui vai dar Não, mas tudo bem Porque no meio aqui Ele tem cinco Três aqui, ó Três aqui Espaço da porta Sim, acho que tá bom, né? Sim, acho que tá bom Vamos transformar isso aqui Numa sala ritualística Galera já tá Todo vapor ali no trabalho Começar Hum, pior que vai pegar Em cima do barro aqui Aqui eu plantei aqui mesmo Raiz de cura Aqui eu plantei Algodão Faltou plantar Talvez aqui um pouquinho De tiro certeiro Peguei tiro certeiro Eu sou brabo, hein? Tô lá Próxima jana Vou colocar Aqui, ó Plantar aqui Uma zona de cultivo Aqui mais ou menos Aqui é 100% Do crescimento Folha de fumo Uma loop Autodomesticado Fazer uma área Pra animais Vamos fazer Eu faria do outro lado Aqui Botar mais iluminação Nesse caminho Abusem da iluminação No jogo, tá? Eles não gostam Eles ficam mais lentos Eles Quanto mais iluminado Melhor Vou botar umas lâmpadas Aqui do lado de fora Também E aí vamos começar A delinear nosso tempo Peraí, deixa eu só ver Aqui quanto que eu preciso De espaço pra caber O negócio lá de ritual Onde que é mesmo? Anomalia Tá vendo? Eu não posso construir Quando ele entra Numa área Onde tem alguma coisa Eu tenho que mudar Quero colocar Esse negócio de ritual Dentro da área Do monolito Tipo assim Tipo assim Acho que embaixo Eu vou Vamos refazer Então Peraí Refazer com base Nesse aqui Me reserva o direito De mudar de ideia A todo momento A todo momento Tá a outra cor Aqui Ó Vou dizer que é assim Ó Certo? Aí vai ficar dentro Da área aqui Ó Aí até a linha reta Aqui Ó Até aqui Vou pegar a linha reta Aqui também Estão dormindo já Se eu puxar mais um Vai ficar diferente Lá em cima Vamos puxar aqui Aí ficou legal E aí morre ali Ah Ficou melhor É Provavelmente eu vou ter que Ih Deu ruim aqui É aqui ó O que que deu errado aqui? O que que deu errado? O que que será que deu? É aqui ó Aí Remover aqui Remover aqui Aqui vai porta Remover aqui Remover um a mais aqui Mas tudo bem Isso aqui é só pra marcação Aqui E aqui É Um pouco maior Do que eu esperado É isso Portinha de madeira Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Certo? Vamos começar a botar os blocão de mármore já Pra atorar aqui ó Acho que algum vai pegar Em cima de terreno instável Plantação aqui de Pegou aqui E aqui ó E aqui Três É Vai demorar um pouco Eita Esqueci da Jana Tempo ela comer aqui em volta Esse bicho aqui Eu não posso A Jana vai explodir Ele vai pegar fogo Vai me dar trabalho né O que é isso aqui Um esquilo Vai lá Jana Mostra que você tá com fome Além do esquilo Tem mais Tem outro esquilo ali ó Pode jantar Ave Maria 42% E aqui Mas eu tenho carne lá Não tenho? Da Mega Preguiça Ou já estragou? Acho que eu já transformei tudo em comida Eita Deu ruim aqui Os caras saíram na porrada já Chega Separa Pior que o Gabriel tá de De faca na mão Que ele aprontou aqui Uma machucada no Samuco Não Negativo Pera aí Que o cronograma aqui tá Esses caras aqui Tinha que tá Não tem aqui a aba de Medicina natural Eles tão tudo com Medicina natural Não tem uma aba aqui Que é padrão Aqui ó Aqui ó Ah Aqui ó Colonos Medicina natural E aí Entidades Somente com a mão Gol Somente com a mão também E o restante Tudo medicina natural Ok Troca a medicina aí Isso Vou mudar aqui Essas prateleiras Aqui 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 E aqui Essas prateleiras aqui Estão sem nada Então Aqui nós vamos aceitar Carnes Todo tipo de carne Menos carne humana E carne de inseto E carne Zoada Ele é preciso fazer o freezer Né Nem sei se é uma boa ideia Eu pôr carne aqui Mas por enquanto Tudo bem E esse outro aqui Nós vamos aceitar Vegetais Como é que tá Minha comida Fala nisso A Jana jantou Jantou Mas tá com fome de novo Vai lá Jana Tem um rato ali Pra ela consumir Vamos atrás de comida De verdade Terminar aqui Vai Aqui não dá pra fazer Fazer aqui Dessa forma Salão ritualístico O piso Vamos fazer um piso Mais Tenebroso Fazer um piso Esse aqui Pavimentado O certo era fazer Esse aqui Mas olha o preço Fazer Esse aqui Acho que esse aqui Dá mais Vai dar mais Credibilidade Tá Eu não vou conseguir Colocar ali Onde tá O barro ali Esse aqui Eu consigo Também não Só o de madeira Nem o de madeira Esse barrinho Dentro da sala Me zoou Tá bom Vamos de lado De marmone Vai gastar aqui 316 Mas tem Tamo aí Pra gastar Que é verba pública Pra esbanjar Se você não concorda Tá votando errado Puta crítica social No meio do jogo Não Cara Solta E aqui Madeira Cadê aqui Esse barro aí Depois a gente consegue Secar ele Vai demorar um pouco Até a bomba Mas Dá pra secar Gabriel Todo ralado Menos 15 Com dor intensa Tá As nossas expectativas Ainda estão muito baixas Porque a nossa colônia Ainda Tem uma riqueza Baixa E aí O telhado Não vai fechar aqui Vamos botar umas colunas Coluna de mármore Botar aqui nas diagonais Acho que vai ficar legal Uma coluna em cada diagonal Tá dando um aspecto cada vez mais sombrio aqui Pro nosso salão ritualístico Preciso iluminar Não tem jeito Não tem jeito Puxar a eletricidade Pra lá mesmo Esse negocinho Da energia subterrânea Ficou bem legal Eu acho que eu não consigo passar Por ali Por dentro Vou puxar até aqui Por enquanto Aqui pra nossa ideologia Vamos ver O que eu consigo aprontar Vou colocar aqui Já Colocar isso aqui Vou colocar Dá pra pôr aqui Dá Ele pisa ali Então tem que pôr o contrário Vou fazer o ritual Invasão Koshituaki 173 pontos de ameaça Piada Piada Pode vir Eles são o que? Itaquim É isso mesmo Ou Itaquim São bons de milho São quantos? Três A Jana está com Um pouquinho de fome Mas está tranquila Bom, são três Putz, eu não fiz as armas Era pra fazer Três arcos aqui Tarefa Fabricar Três arcos Só pra Pega essa galera aqui Vamos testar então Já Essas torretinhas Vai que eu estou curioso Vamos lá Jana Fica na frente Você vai trabalhar Você vai trabalhar Cadê a outra mini torreta? Só está do Gabriel? Vamos colocar aqui Olha aí Ela atira mesmo Olha aí Gabriel Pronto Jana Comida Comida Libera todo mundo Easy peasy Libera, libera Libera É Já já vou fazer um armazenamento Zinho Mas a Jana está com fome Chegou na hora O rango É Voltar pra cá Arroz está pronto Eles Fome não? Não Pior que não está Vou fazer mais A eletricidade não está chegando lá O que aconteceu? Ah, faltou trabalho simples aqui No trabalho Aqui Trabalho básico Aqui Colocar todo mundo Trabalho básico Ah, eu tenho que extrair os crânios Falar nisso, né? Está liberada, Jana Vou marcar aqui Para retirar crânios Me dê E a torretinha Aqui O que acontece? Bateria acabou Aí, acho que ela não atira mais Eu acho que ela também não Ela recarrega Ah, não Não recarrega Dá pra desconstruir ela Hum Com esses crânios aí Que a gente pode aprontar Será que se eu construir Dentro da área do Acho que não posso construir Dentro dessa área aqui não, tá? É da área do ritual Acho que eu vou tirar o O átrio daqui, ó Construir ele aqui embaixo Depois ele aqui, ó E esse aqui eu cancelo Fechou a sala? Vamos acelerar aqui Para ver se eles terminam mais rápido Esse trampo aqui Tem arroz, tem comida Ah, entendi Por que eles não carregaram O gerador está fora da área de trabalho Expandir a área de trabalho Tinha esquecido aqui, ó E aqui também Pronto Vai, Samuca Aproveita Você foi aí Ah, não tem madeira Calma, pronto Agora eu vou ter Vou conferir mais uma vez A área de trabalho Expandir um pouquinho Mais pra cá Uma aceleradinha aqui Já que já veio um ataque, né? Olha como eu sou bom Na mineração Eu estava com a torreta Nas costas, assim, ó Aí já dá Diminuído agora, né? Acho que é porque Eu saí da área Iluminada Eita, um grupo Caçador de humano Vamos ver onde que veio Veio aqui O que nós temos? Que isso? Dois links Resolver isso rapidamente Cadê a Jana? Talvez a Jana dê conta dos dois Ih, foram atrás desses dois aqui, ó Não é isso? É isso mesmo Muito bom Eles são da onde? Eles são arqueiro Da nação Bacupari É... Tá... Bom A gente pode ganhar uns pontos aí Ajudando eles, né? Digo, depois que eles caírem, tá? Eles vão cair com certeza Vai Jana Mata pelo menos um Pra o outro ficar mais fácil 47 40 É isso Isso aí tá caído Como é que eles ficaram? 9 horas Eles vão se curar, né? Filha das mães Ataque corpo a corpo Mas eles vão se curar E ataque corpo a corpo nesse aqui Libera Ih, tão podre Ah, então Esses aqui eu acho que eu posso levar lá Para as árvores Fazer o seguinte aqui, então Deixa eu priorizar Esse aqui E esse aqui Já meto a portona aqui E a gente ganha acesso direto lá pro outro lado Aí tá fora Eita Assassin O que é? O que é? Não é abstinência de folha de fumo? Como assim, mano? 47% Tem que sentar a burdoeida nele Vai lá, Jana A Jana é perigosa pra dar porrada Porque ela é Casca grossa, viu? Deixa eu dar uma Uma mansa A mansa corna aqui No João Pronto Aí, beleza Tem que tratar os caras aí, mano Tá fora da área de trabalho ainda aqui E aí vamos liberar A parte das árvores aqui Com a zona de trabalho também Onde é que os lins morreram? Aqui Esse aqui é considerado podre já, né? Só liberar o auto-atendimento aqui Porque o Pedro é o nosso É o nosso médico Liberar o auto-atendimento pra ele Eu já coloquei ele aqui como um No atendimento O Lorenzo tá fora de Beleza Tem animal 10 Tem que fazer mais bloco de mármore agora, né? Deixa eu ver se ela pode comer podre aqui, ó Não, não pode Quer dizer Não sei se ela não pode, né? Deveria poder Isso Passa a faca Eita, comeu inteiro Louco, bicho Ahn Pera aí, pô Pode deixar aqui aberto? Não, pronto Prende o bicho de volta aí Acho que tem alguma coisa errada na minha sala aqui, né? É que eu fiz o canto O que eu fiz diferente aqui Um lado do outro? Tem um pra frente ainda aqui Um pra frente É aqui, ó Agora sim Bom, vamos apagar aqui o planejamento E é isso Tá de ótimo tamanho Tá quase pronto Ali a gente vai continuar Nossas pesquisas do ocultismo Assim que nossa sala ritualística tiver pronta E aí eu vou focar um pouco mais Em colocar Pra fazer as pesquisas aqui Das anomalias Por enquanto eu preciso realmente dar essa Expandida na base Dar uma melhorada Ter mais áreas disponíveis Pra fazer as coisas Então por isso que eu tô abrindo pra cá E aqui provavelmente nós vamos trabalhar aqui E você pode jogar comida no chão Sempre esquece de colocar aqui, ó Largar no chão E vamos colocar aqui os dois estoques aqui Pra prioridade crítica E prioridade crítica Que aí eles já deixam a comidinha aqui do lado Ele só vai jogando no chão Bom, já ganhei acesso pra cá Então aquela portinha, né Portinha pode ser aqui, ó Vou botar aqui, ó Aí, boa Ó, tem ouro aqui Caramba E é isso, galera Finalizo o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau